Aê, bem-vindos a mais uma maratoxinha, aê Brasil, fala meu povo, mais uma maratoxinha no ar, estamos começando aqui com você, dia 4, dia 4 não, as 4 horas do dia 17 de julho de 2020, o acompanhamento maravilhoso da nossa primeira temporada de Curses. Exatamente. Não sabemos para onde estamos indo, não sabemos como estaremos no final, mas estamos começando essa jornada com vocês. Exatamente. Como vocês sabem, maratoxinha boa é aquela em que estamos todos juntos assistindo um episódio, um vídeo. Um episódio e um vídeo. Sendo bem honesta com vocês aqui, para a gente não ter entroncamento de comunicação, recebemos a primeira temporada de Curses, na verdade os 5 primeiros episódios da primeira temporada de Curses, com antecedência da Netflix. Então, vocês estão recebendo agora, às 4 da manhã, os 5 primeiros episódios, os 5 primeiros vídeos. Pode assistir à vontade no seu ritmo e voltar aqui no canal para assistir cada momento um vídeo. A gente vai acordar cedo também na sexta-feira, porque temos que assistir os episódios finais para terminar de gravar para vocês. Exatamente. Então vai ter aí uma diferença de publicação de vídeos entre os 5 primeiros vídeos e o restante da temporada. Mas fique tranquilo que até o fim do dia você terá todos os vídeos que você precisa. Boa! Quero dizer que vim... Ah, com essa espada mágica. Com essa espada mágica, porque essa série é de rainha. Ultra de quilute. Aqui. Se você gosta de conteúdos como esse, de Cursed, desse tipo de conteúdo mais medieval e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição 3 conteúdos que eu acho que você vai amar, caso não tenha assistido aqui ainda no nosso canal. O primeiro deles é a maratoxinha que a gente fez da série The Witcher, que é muito legal. O segundo é a maratoxinha que fizemos de The Last Kingdom, que também é uma série que a gente ama muito aqui no canal. E o terceiro é uma série que a gente viu pouquíssima gente comentando, que também mostra personagens de nível 1, começando sua carreira, pelo universo das aventuras, que é a série Cartão Rei. Então eu vou deixar os 3 links aqui na descrição. Mesma temática, né? É capa e espada. Exato. É gostosinho de ver. Saudade de jogar RPG. E já deixando bem claro aqui que todas as maratoxinhas do nosso canal, todos os conteúdos, todos os vídeos, todas as lives, todas as entregas que fazemos... ...para vocês são o oferecimento do Apoia-se, que é uma galera super engajada no nosso trabalho, que gosta e apoia o nosso conteúdo, apoia a nossa criação de conteúdo de forma independente. Gostaria de agradecer a todos vocês, apoiadores, que estão aqui, mais de 200 pessoas que gostam do nosso trabalho e que se dedicam mensalmente a apoiar esse conteúdo para ser criado para vocês aqui no YouTube. Então a maratoxinha é um oferecimento do Apoia-se e sejam gratos a eles, não só a nós também, porque tem muita gente incrível fazendo esse conteúdo acontecer para vocês. Exato. E se você gosta do nosso trabalho, gosta das maratoxinhas e quer ver cada vez mais conteúdo incrível sendo criado por aqui, apoie o nosso canal você também, o link está aqui na descrição. E apoie outros criadores de conteúdos que também possuem essa forma de apoio, caso você possa, né? É sempre bom você apoiar criadores, sejam artistas independentes, criadores daqui do YouTube, do Instagram, sites, enfim, não importa. Se você tem uma pessoa que você admira o trabalho e entende que essa pessoa trabalha de forma independente, apoie esse trabalho também. Boa! Obrigada a todo mundo que está até aqui, bora começar a falar de Curse! Pensei que você já ia acabar com o vídeo. Isso, gente, manda aí para a vida da minha Nemui, maravilhosa! Gente, eu estou muito me achando. A Princesa Guerreira. Eu invento essas maluquices para você. Eu vou ficar ali com a minha espada. Maravilhosa. Olha, tem uma coisa para dizer para vocês, assim, de cara já desse primeiro episódio, tá? A fotografia da série me deixou de queixo caído. É surreal de boa. Eu sempre quis ver uma série medievalzinha, assim, capa-espada, magia, né? Sim. Que seja mágica de fato, sabe? Que a gente fique imerso naquelas... As florestas são diferentes, sabe? Lindas demais. O episódio começa com a gente conhecendo a vila dela, maravilhosa, a nossa Catherine Langford, que está interpretando a... É Nemui ou Nimui? Nimui. Nimui. Tá? Eu confundo toda hora. Cada hora eu falo de um jeito, até o final a gente luta aí para tentar acertar o tempo todo. Mas a gente conhece a vila dela, né? Ela é filha da líder religiosa, se é que isso existe, a líder espiritual dessa tribo que vive na floresta. E ela tem uma magia fora do comum. Ela é uma pessoa chamada de bruxa por uma aldeia que tem magia. É. É meio confuso. Mas eu acho que é muito bonito você ver como que a magia dela se posiciona logo no começo da história. Para você entender que ela é um ponto fora da curva mesmo, né? Isso, isso, isso. Ela tem aquela cena belíssima na floresta que... Nossa, eu amo florestas daquele jeito, florestas mágicas. Tem aquelas flores. E aí ela recebe um cervo. Não sei se é um cervo. E cervo fala com ela. E ele fala com ela. O Bambi, o Bambi. É, e ele meio que dá ali uma... Joga ali uma... Como é que é o nome, gente? Uma... Profecia. Uma profecia. Ah, tá. Uma profecia. E ela fica... O quê? Eu não quero, eu não quero. Ela é... É... Normal. É a heroína normal. É a heroína normal, né? Ela não quer fazer parte do rolê que querem pra ela, não. Duas coisas interessantes nessa fase, né? Ela tem uma magia muito poderosa. As pessoas poderosas dessa, tipo, os sacerdotes e tal. A mãe dela é sacerdotisa. Isso. E aí você vê que eles não têm esse poder. Não. E eles, inclusive, não gostam dela. A galera que tem muito poder não é só a galera bully, adolescente da aldeia, não. Tu tem uma galera, tipo, os aldeanos, os anciãos, não é isso? Isso, tá certo. Confundo anciãos também com anciões. Ficam anciãos, anciões. Quem é que estou falando aqui? Os anciãos da parada também têm uma agonia com ela. É anciãos mesmo? É. Eu sempre acho feio demais essa palavra. Mas é isso mesmo. Tem palavras que são feias. É feia mesmo, enfim. Anciãos é uma palavra horrível e singelo é uma palavra linda. Ah, singelo é perfeito. Olha como... Singelo. Olha a sonoridade. Ush, dá um deslize, assim. É a minha palavra favorita. E aí tem a Sonsanto Tizamastra, que é a mãe dela. Que é a mãe dela. E ela é muito nova, né? Sim. E sabe uma coisa que eu achei legal, assim, nessa série? Que eu não sei se isso vai me incomodar em algum momento. Porque eu posso começar achando legal e no meio eu falar, aí, nada a ver mais isso aqui não. O que que acontece? O figurino deles são muito limpos e muito bonitos. E, geralmente, quando você vê conteúdos assim, a galera que mora na floresta e tudo mais, as roupas são mais desgastadas. Porque, enfim, eles moram numa aldeia no meio da floresta, né? Exato. Eles são o povo da floresta. Exato. E olha essa roupa, figurino Broadway. Tipo, olha essas plumas que tem na roupa dela. Então, mas eu... Eu achei lindo. Não tô reclamando do figurino. Eu acho que Câncer, ele quer fazer uma parada diferente assim. Eu também acho. Acho que é mais artístico, né? Eu estou falando de uma história fantasiosa. É. Existe uma fantasia aqui. É. Então, existe uma beleza diferenciada. Eu não quero retratar um momento histórico, até porque não tem fatos históricos sobre a existência do rei Arthur. Exato. A única coisa que tem sobre a existência do rei Arthur que indica que pode ter existido alguém importante com o nome Arthur é porque, durante uma época ali pré-Império Romano, invadia ali a Britânia, muitas crianças foram colocadas o nome de Arthur. Então, isso indica que, possivelmente, existia um Arthur que era importante ali naquele momento. Então, eu fiquei um pouco assim, sabe? Com esse figurino, todos os figurinos são muito vivos, todas as roupas são muito limpas. Tirando Merlin, todas as roupas são muito limpas. Mas, isso me deixou com uma interrogação do tipo, ok, é estilo? É a vibe da série? Tô aqui acompanhando pra ver qual é. É, eu acho que é. Outra coisa que eu acho importante a gente ver, a gente falar com vocês. Eu não sei qual é o seu nível de paixão pelas histórias do rei Arthur. Isso, é importante. Mas, se você leu as crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell, como Panda Mendes, se você é fã de filmes do rei Arthur e assistiu a vida inteira, tipo eu, ou se você leu as brumas de Avalon e tá esperando assim, meu Deus, a repercussão de as brumas de Avalon em Cursed, saiba que essa é uma lenda contada por um ponto de vista diferente, é o ponto de vista da Nimo e da história. Existe uma saga que ela vai enfrentar e que geralmente não é mostrada. Então, é uma série realmente sobre esse ponto de vista diferenciado. Na minha opinião, pelo primeiro episódio, não é uma série que se comunica com um público muito velho de rei Arthur. Eu acho que é uma série, e aí vem a escolha dessa protagonista, da Catherine, que fez 13 Reasons Why e ficou muito famosa no público teen. Eu acho que é uma série que vem pra atualizar a lenda e conversar com um público jovem e novo, pra apresentar essa lenda por outro ponto de vista. Cara, e sinceramente, pelo menos o primeiro episódio não me agrediu. Nada. É muito tranquilo. Eu estou vendo uma história nova. E aí é exatamente isso que a gente tem que prestar atenção, sabe? Porque histórias são contadas de perspectivas diferentes, pra gente ter uma idealização do todo. Então, a gente não pode ficar se prendendo ao que a gente já conhece da história, porque não é a perspectiva que a gente está vendo. Exato. E é importante reforçar que não é uma série histórica, porque não existe história comprovada. Então, é um ponto de vista diferente de uma história ficcional. De uma fantasia. Acabou. É isso. Lide com isso. É uma aventura diferente. Nesse primeiro episódio, a Nimue é escolhida num ritual mágico como conjuradora da aldeia dela. E ela diz que não, que ela não está afim desse rolê, não. Obrigada de nada. Paralelamente, a gente está vendo como está a movimentação da parte de rei, da parte da monarquia dessa região. Então, nesse primeiro episódio é dividido em três nichos. Três arcos. Três arcos, ano de história. Sim. O primeiro arco é o da Nimue. Sim. O segundo arco é da religião lá, dos católicos que estão invadindo. Os capas vermelhas. E o terceiro arco é o do castelo, focado principalmente no Merlin. Sim, a relação do Merlin com o rei, principalmente. E como essa parte da Nimue já se comunica com a parte do Merlin. Sim. E os religiosos estão ali no meio matando a galera, matando as bruxas. Exato. Eles estão ali tentando fazer valer com que é a história da religião no mundo, né, gente? São pessoas tentando matar outras ideologias para dizer que só a delas importa. É. A gente já viu isso centenas de vezes. Esse personagem especificamente, ele está maravilhoso. Ele é extremamente intimidador e ele é ao mesmo tempo filosófico e polido na forma de dizer. Então, eu acho que é uma forma muito legal de apresentar vilões paladinos, sabe? Porque paladinos são assim. Eles são mais ponderados. Eles têm a ideologia deles de uma forma muito restrita. Mas eles são mais ponderados do que o normal. Enfim, eles são estudiosos da religião que seja. E eu achei muito legal, assim, esse grande exército de capas vermelhas. E eles terem esses rituais entre eles, de se respeitarem muito. E hierarquias entre o exército. Enfim, eu gosto. Gosto muito dessa apresentação. Eu gosto de ter esse vilão. Fora que ele é o senhor... Como é que é o nome? Senhor Delos. Senhor Delos lá de Westworld. Exato. Que morreu. Então, assim, ok. Tá tudo bem. Mas ele é incrível. É muito incrível. Porque ele está com a criancinha aqui assim. Ele está lendo. E você já sabe que ele é um vilão. É. Porque ele está no trailer. Aí ele está lendo aqui. E a criancinha assim, tipo... A criança até falou... Nossa, essa criança é apática, né? É. Aí ele encosta uma folhinha, a mão da criança muda com a magia. Cara, isso é muito legal. E ele mata a criança, cara. Ele está matando todo mundo, né? Ele está crucificando pessoas. Ele está matando, tacando fogo. E ele chega na aldeia da Nimue, que é quando... Enfim, os caminhos deles se encontram. E a culpa é da Nimue. A culpa é dela. Só que o que é legal, assim, é que existe uma micro-aventura já no primeiro episódio que a gente acompanha. Porque como ela renega a escolha de ter sido escolhida como conjuradora, ela meio que quer fugir da aldeia. Aí a melhor amiga vai com ela. Então elas têm uma micro-aventura. E a gente já consegue ver outros ambientes dessa história. Outros andados. Outros andados. A gente passa pela floresta, que é belíssima. Está de parabéns. A gente... Olha, está vendo que a roupa dela também é bem viva, a cor? Isso me deu uma... Eu fiquei tipo, calma, por que é tão vivo tudo? Eles vão para uma aldeia, elas vão para uma aldeia, aonde elas encontram o Arthur. Que é um bardo, né? Ele está ali cantando no meio da aldeia, está ali... Enfim, falando coisas que são dele. Não tem foto do Arthur, né? Eu vou abrir uma aqui. É, falando coisas ali, cantando e tudo mais. E eles se encontram, e ele se encanta por ela. E ela fica tipo, eu não estou nem aí para você. Eu achei olhando para ele. E eles já vão numa taverna. Enfim, tem um momento ali em que ela usa magia. Porque ela está dominando a magia dela agora. É uma... Eu acho que esse primeiro episódio, ele conseguiu ser um pilotão muito bem feito. Aham, total. Porque ele mostrou tudo o que a gente precisava, sabe? Tem guerreiros, tem templários. Templários não. Tem os paladinos lá, estão lutando. Tem o rei, tem o Merlin. A gente já vai falar do Merlin. E tem essa maluquice que está acontecendo nessa região do povo querer sobreviver. E estar sendo morto, né? O tempo inteiro. É, e você falou, né? Que o Arthur é um bardo e que ele aparece dessa forma, né? Sim, sim. Ele se apresenta assim, né? E aí, é interessante porque é um ator negro. É. E pelas histórias do rei Arthur, ele... Normalmente, ele não é um príncipe querido no reino. Aham. Então, ele é ou bastardo, ou ele é alguém que, tipo, segundo filho. Sim. Tipo, é alguém que não é importante na... Ele nunca vai ser rei. Uhum. Então, você já viu essas histórias várias vezes, né? Aí, apareceu a foto dele. Aí, já viu essas histórias várias vezes de, tipo, o nobre que é desconsiderado. Sim. Ou então, um cara que é bastardo e aí ele é bega desconsiderado, mas ele entra pro caminho militar. Ele trabalha ali pro reino de alguma forma. E aí, ele se revolta e ele tá, tipo... Ele é muito o contraponto do que é a regência, né? Sim. E o Pendragon, que é um rei monarca bizarro, porque ele tá querendo... É o padrão, é o rei padrão. Ele que não liga pra plebe e ele tá sempre ali tentando dominar e aumentar os seus espólios e aumentar o seu reino e, tipo, é o cara que é rico e quer ser mais rico independente do que... Eu queria só falar um pouquinho mais sobre a escolha desse ator, desse... Especificamente desse ator, por ele ser um homem negro, a gente tem em carta ao rei também um protagonista negro. Sim. E, durante muitos anos, a história de toda lenda medieval contada da Europa foi contada por pessoas brancas com pessoas brancas, como se os negros fossem inexistentes nessa época. Sim. E existe, inclusive, uma confusão ali, brigas históricas, né? Brigas entre historiadores, do tipo, não, mas não tinha como ter negros na Europa nesse período medieval. Eu acho que não ter como é muito forte pra um período que você nem viveu. E ainda mais se tratando de uma ficção. Então, eu tenho achado muito legal essa escolha da Netflix de trazer representatividade independente da história que você tá contando. Você não precisa ser fiel a nada. É uma ficção. E eu tô achando isso sensacional. Ela fez isso em carta ao rei. Eu vi algumas rusgas de reclamação, mas, enfim, passou e ficou tudo bem. Eu espero que não tenha rusgas em Cursed, porque eu já vi alguns princípios por conta de fotos dele que já saíram na internet. Mas eu acho que a gente precisa entender que o que importa é a história. O que importa é o personagem e não a cor da pele do personagem. E outra, quem já leu os livros do Bernard Kornel, que sabe, já viu uma retratação do que é a história da Nimue, o quanto ela sofre e tal, na história do Bernard Kornel, sabe o quanto que, pra ela, o Arthur é um vacilão. É. Então, assim, eu já tenho um rancinho desse cara. A gente já começa com ranço com o Arthur. Eu já vejo, assim, tipo, ele flerta e ele é legal e ele vai lá. Mas esse cara, se for a história da Nimue que eu espero que aconteça, ele vai vacilar feio. Bom, acelerando um pouquinho pra gente poder assistir o segundo episódio. Ah, sim, por favor. Eu quero falar sobre a caracterização, tanto, enfim, dos aldeões que estão ali, tanto da galera da monarquia, quanto do Merlin, quanto dos paladinos. Tem umas roupas que são sensacionais. Mas o figurino tá incrível na série. Eu queria muito enaltecer, porque pra quem gosta desse tipo de contação de história, como quando eu falo, capa-espada, é muito legal. Boa parte da caracterização de um personagem no RPG é a escolha de quem vai te representar. Quem é você na história? Com o que você anda? Qual é a sua roupa? O que você traz numa guerra, sabe? Isso é muito importante pro dono do personagem. Então, eu acho muito legal, assim, essa caracterização. É, tem, por exemplo, os religiosos que a gente já falou. Tem essa imagem aqui, essa guerreira. Surreal de linda. É maneiríssimo. E você vê que os soldados atrás dela estão bem armados. É, olha esse piercing no nariz dela. Tipo, tem um ferro atravessado aqui. Tem aquele monge cinza também, que ele é bizarro. É bizarro, sim. E a gente tem o Merlin, que é o nosso Skarsgård. Meu Skarsgård favorito, já falei. Nossa, melhor Merlin, cara. Melhor Merlin. Enfim, ele tem histórico de louco, já, por conta de Flock. Em Vikings, a gente sabe disso. É muito parecido. Ele sabe fazer muito bem esse tipo de personagem meio místico. Isso. Olho pro céu e já fico surtado. Ele adora essa parada. E sabe qual é a maneira do Merlin? Quase toda a história mostra isso. Que o Merlin, ele é uma pessoa muito poderosa. Que ele é uma lenda. Sim. Todos conhecem ele. Sim, sim. Todos temem ele. Porque ele vive do lado do reino, mas ele possui todos os conhecimentos do outro lado. Que é o lado mais místico da coisa, né? E ele é muito poderoso. Ele é. E aí, existe uma parada que todo mundo acha que o Merlin já não tá... Não é mais aquele cara que tanto... Não é mais a lenda que falam dele. E aí, ele tem um ar misterioso. Porque tu fica assim, calma. E se esse cara não fosse poderoso, ele não se meteria ali no meio dos raios e trovões. Ele é, sabe? Ele é. É o Merlin, né, cara? Mas a magia ali dele é muito, tipo... Será que ele ainda consegue? É. Por que que ele tá desse jeito? É. O que se passa pela cabeça dele? E normalmente a gente não consegue chegar nesse ponto. É. A gente não tem ideia do que ele pensa. É. Ele é um personagem muito complexo. Inclusive, nervosos extremíssimos com essa cena aí dele aí na beiradinha, na chuva, ventando. Ele voa, Cris. Se ele cair, ele voa. Nervoso. Não importa. O nervoso vem. Chove sangue nesse momento, né? E a gente tem aí a demonstração da revolta do universo e tudo mais. É uma história que tem muito misticismo envolvida também. E tem a última parte que eu quero comentar e enaltecer, que é a cena em que a Nimue usa a espada pela primeira vez. Escalibur! Que é uma cena belíssima com esses lobos. Dá pra ver o CGI dos lobos. Dá pra ver a cabeça cortando. Mas eu gostei dela. Então, eu gostei da Catherine nessa cena muito. Assim, não sabe correr. Oficialmente, não sabe correr. Precisa melhorar um pouquinho a sua corrida, Catherine. É, mas ela é personagem de nível 1. É. Vamos ver se até o fim da primeira temporada ela aprende a correr. Mas tá correndo mal essa menina. Tá correndo do tipo, anda logo. Ih, chato. Mas essa cena foi belíssima, de fato. Foi. Foi muito bonita mesmo. Nossa, e ela, tipo, a espada é muito poderosa, né? Sim. Ela despedaça os lobos, assim. Exato. E a gente já viu outras lutas ali que não funcionam da mesma forma. Então, realmente, a magia da espada, eu acredito. E no momento que ela tira, que ela empunha a espada... Empunha a espada? E essa pedra, gente? E a espada prendendo na pedra? A referência que a gente gosta, não é mesmo? Ah, cara, que bonitinho. Na hora que ela abaixou a espada, que ela travou e ela ficou puxando, eu falei... Ai, a referência que dá um quentinho no coração do fã. E no momento que ela empunha a espada assim, o Merlin toma um raio e fica com a marca da espada. Então, ou seja, tem uma profecia que ele tá vendo ali, né? O símbolo do reino estava no céu, no meio das nuvens, começou a chover sangue. A partir desse símbolo. Vermelho é a cor dos capas vermelhos, da religião. Sim. E aí, logo depois que ele tá nesse mar de sangue, o poder da espada tira ele dali. É. Então, é muito poderosa. É muito poderosa. E é letal, porque ele fica marcado, queimado, assim. Bom, estamos indo então para o segundo episódio. Sim. Se você está aqui no final do vídeo, saiba que o segundo vídeo já está disponível aqui no canal para você assistir também. Boa. Teremos então agora às quatro da manhã os cinco primeiros vídeos dos cinco primeiros episódios publicados para você. E ao longo do dia, o restante dos vídeos vai sair aqui no canal. Na moral. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Maratoxinha é o nosso forte, maratona é a nossa vida. Somos maratoneiros de plantão, mas de sofá, no caso. Espero que vocês curtam o nosso conteúdo também. Boa. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.